Falar 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 Latidum 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 Cantar 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 Joquita 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 Corpo 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 Castanho 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 Cortar 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 Segue 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 Leão 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 Interruptor 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 Falar Falar Latido Latido Cantares Cantares Joqueta Corpo Corpo Castanho Castanho Cortar Cortar Segue 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 Leão 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 Interruptor 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 Dente 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 Pugaço Pugar 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 Coçar 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 Certo 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Pequeno 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 Cozinhar 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 Desculpa 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 Sentar 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 Vados 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 Dente 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 Pugar Pugar Coçar Coçar Certo 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 A fumaça A fumaça A fumaça Pequeno 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 Cozinhar 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 Desculpa 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 Cozinhar 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 dados trabalhos 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 placa 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 voto 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 pensar 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 vender 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 relógio 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 enfermeira 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 bebida 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 louco 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 precisar 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 Trabalho Trabalho Placa Placa Voto Voto Pensar Pensar Vender Vender Relógio Relógio Enfermeira Bebida Bebida Louco Louco Precisar Precisar Flor 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 Export Esport 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 Com licença 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 Sorriso 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 Rato 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 Negrau 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 Ventoso 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 Cheio 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 Negrau 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 Flor Export Export Peixe Peixe Com licença Com licença Com licença Sorriso 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 Rato Rato Negrau 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 Ventoso Ventoso Cheio Cheio Ligaço Ligaço Conhecer 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 Dirigir 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 Segret 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 Usar 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 Tio 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 Rapidu 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 Chapéu 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 Vistem 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 Legal 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 Serpente 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 Conhecer Conhecer Dirigir 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 Segredo 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 Usar Usar Tio 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 Rápido Rápido Chapéu Chapéu Vistem 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 Legal Legal Serpente Serpente Preencher 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 FOMIGA 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 ESCREVER 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 Triste 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 Sonho 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 Verde 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 Antes 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 Longo 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 Olho 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 Preencher 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 Evangelic Sol aos Coisas Verde Antes Antes Longo Longo Café da manhã Café da manhã Olho Olho Cola 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 Prisão 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 Amor 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 Sozinho 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 Imagem 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 PEL 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 FILHO 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 ENVIAR 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 PÉ 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 FILHO 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 Cola. Prisão. Prisão. Amor. Amor. Sozinho. Sozinho. Imagem. Imagem. Péu. Péu. Filho. Filho. Enviar. Enviar. Pé. Pé. Selvagem. Selvagem. Erros. 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 Estude. 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 Chegar. 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 Saltar. 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 Cor. 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 Fresco. 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 Aguarde. 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 Trancar. 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 Refeição. 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 Pintura. 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 Pintura Arroz Arroz Estude Estude Chegar Chegar Saltar Saltar Cor Cor Fresco Fresco Aguarde Aguarde Trancar Trancar Refeição Refeição Pintura Pintura Fêmea 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 Dinheiro 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 Avô 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 Perna 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 Barato Embos Oficial 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 Joelho 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 Forte 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 Juntos 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 Fêmea Fêmea Dinheiro 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 Avô Avô Perna Barato 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 Ambos 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 Oficial 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 Nobre Oficial passar, 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 imenso, imenso, imenso. Prata, 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 velozes, velozes, velozes. Elogiu, elogiu, elogiu. Boca, 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 boca. Jardim. 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 Morrer. 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 País Passar Passar Imenso Imenso Prata Prata Velozes Velozes Elogio Elogio Boca Boca Jardim Jardim Morrer Morrer Ampla Ampla País 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 Dizer 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 Ler 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 Ilfantz 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 Contra 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 porta 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 geleia 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 gravata 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 pedir emprestado 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 Pimenta. Dizer. Dizer. Ler. Ler. Empurrar. Empurrar. Ilfante. Ilfante. Contra. Contra. Porta. Porta. Geleia. Geleia. Gravata. Gravata. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pimenta. Pimenta. Veja. 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 Boa. 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 Moeda. 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 Ombro. 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 Medo. 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 Ombro. 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 Costa Bonita 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 Dedo 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 Veja Boa Boa Moeda Moeda Ombro Ombro Medo Medo Rompas Rompas Esperar Esperar Costa 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 Bonita Bonita Dedo Dedo Molhado 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 Guarda 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 Toque 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 Tia Filha 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 Costeleta 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 Amarbo 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 Lição 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 Clima 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 Bombar Bomb المكان Bombar 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 Molhado 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 Guarda Toque Tia Filha Costeleta Costeleta Amarbo Amarbo Lição Lição Clima Clima Bombear Bombear Soro 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 Amiga 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 Ver 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 Avô 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 Policial 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Pescoço 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 Língua 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 Virar 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 Visita 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 Choro Choro Amiga Amiga Ver Ver Avô Policial 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 Depois de Depois de Pescoço 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 Língua 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 Claro 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 Por 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 Preto 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 Somente 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 Darf 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 Professor 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 Ensinar 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 Exame 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 Dar Caminhar 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 Claro Claro Por Por Preto Preto Somente Somente Garfo Garfo Professor Ensinar Ensinar Exame Exame Dar Dar Caminhar Caminhar Apagador 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 Saia 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 Bat 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 Azul 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 Sobrinha 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 A régua A régua A régua A régua A régua Através 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 Ódio 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 Uralha 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 Apagador Apagador Saia Saia Pad Pad Azul Azul Sobrinha Sobrinha Régua Régua Através Através Frango Frango Ódio Ódio Uralha Uralha Orar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás pegue 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 azidar 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 repousa 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 casal 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 inferior 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 chuteiras 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 Palco. 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 Orar. Orar. Para trás. Para trás. Pegue. Pegue. Azidar. Azidar. Reposa. Reposa. Casal. Casal. Inferior. Inferior. Chuteiras. Chuteiras. Tertaruga. 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 Palco. Palco. Cozinha. 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 Bode. 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 Boge. Boge. Escova. 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 Verifica. 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 Escolher. 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 Almoço. 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 Responda. 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 Sujo. Sujo. Sujo Sujo A floresta A floresta A floresta A floresta Mandar 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 Cozinha Cozinha Bode Bode Escova Escova Verifica Verifica Escolher Escolher Almoço Almoço Responda Responda Sujo 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 A floresta A floresta A floresta Mandar Mandar Transportar 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 Bicicleta 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 FELIZ 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 BRAVO 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 COMPREENDO 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 COTOVELO 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 Ponto 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 Grosso 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 Mover 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 Mensagem 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 Transportar Transportar Bicicleta Bicicleta Feliz Feliz Bravo 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 Compreendo Compreendo Cotovelo 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 Mover Mensagem Mensagem Velho 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 Mate 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 Manter 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 Agora 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 Pão 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 Músculo 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Esperança 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 Estômago 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 Conversa 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 Velho Velho Mate Mate Manter Manter Agora Agora Pão 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 Musculo Musculo Com sede Com sede Com sede Esperança Esperança Estômago Estômago Conversa 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 Memória 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 Srta. 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 Umano. Fraco. 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 Ponto. 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 Hein. 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 Pai. 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 Nariz. 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 Encontrar. 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 Memória Memória Senhorita Senhorita Humano Humano Fraco Fraco Ponto Ponto Em Em Pai Pai Nariz Encontrar 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 Ferver Ferver Seco 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 Terminar 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 Medic Medicum 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 Doces 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 Urso Urso Descansar 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 Viagem Dança 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 Nadar 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 Faca 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 Seco Seco Terminar Terminar Médico Médico Doces Doces Urso Urso Descansar 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 Viagem Viagem Dança Dança Nadar Nadar Faca Faca Volta 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 Vegetal 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 Popt 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 Herói 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 Casar 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 Bergar 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 Mosca 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 Dormir 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 Viver 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 Sobrinho 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 Volta Volta Vegetal Pobre Pobre Herói Herói Casar Casar Pargar Mosca Mosca Dormir Dormir Viver Viver Sobrinho Sobrinho Mãe 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 Pivro 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 Nublado Nublado Lápis 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 Golpe 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Cinzento 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 Romance 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 Contagem 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 Mãe 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 Tigela Tigela Livro Livro Nublado 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 Lápis 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 Golpe 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Cinzento 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 Romance Romance Contagem 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 Exposição 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 Lávar. 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 Alto. 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 Colocar. 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 Família. 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 Mesa. 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 Experimentar. Experimentar. Experimentares. Experimentares. Chantar. 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 Venha 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 Borboleta 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 Exposição Exposição Lavar Lavar Alto Alto Colocar Colocar Família Família Mesa Mesa Experimentares 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 Chantar Chantar Venha Venha Borboleta 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 Gostar 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 Atrás Feio Feio Camisa 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Puxar 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 Comer 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 Rã 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 Tesouras 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 Porco 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 Feio 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 Camisa Camisa Vida Vida do pé Vida do pé Vida do pé Socorro 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 Bravo 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 Sala de aula 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 Rir 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 Cavalo 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 Braço 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 Frio 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 Leva 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 Fino 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 Socorro 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 Chão 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 Bravo 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 Sala de aula Sala de aula Rir 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 Cavalo Cavalo Braço Braço Frio 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 Osu Vasu 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 Meçã 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 Açúcar 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 Vaca 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 Baixa 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 Comprar 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 Cedo 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 Obrigado Amarelo 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 Osso Osso Baixo Maçã Maçã Açúcar Açúcar Vaca Vaca Baixa Baixa Comprar Comprar Cedo Obrigado 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 Amarelo Amarelo Val 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 Orgulho 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 Alguia 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 Algria Alguia Alguia Pergunte-se, 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 por aí, por aí, por aí. Aprender, 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 ter-se, ter-se. Ter, cronograma, cronograma, cronograma. Val, val, orgulho, orgulho. Patrão, patrão. Alegria, alegria. Jovem. Jovem. Pergunte-se, 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 por aí, por aí. Aprender. Aprender. Ter. Ter. Cronograma. 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 Chic. 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 Academia. 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 Quente. 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 FÁBRICA 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 APRECIAR 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 NOVAMENTE 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 ÁGUIA 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 GIZ 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 ASSAR ASSAR FIC FIC ACADEMIA 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 QUENTE QUENTE GRITAR GRITAR FÁBRICA FÁBRICA APRECIAR 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 NOVAMENTE NOVAMENTE RÁGIA 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 HÁGIA GIZ GIZ Giz. Bolsa. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Rocha. 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 Quer. 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 Cura. 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 Batata. 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 Acertar. 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 Muito. 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 Vitória. 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 Bolsa. 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 De volta. De volta. Ficar de pé. Ficar de pé. Rocha. 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 Quer. Cura. Cura. Batata. 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 Acertar. Acertar. Muito. Muito. Vitória. Vitória. Peepa. 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 Inel. 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 Anel. Anel. Sangue. 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 Comida. 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 Doente. 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 Gato Cor 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 Crescer 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 Vermeiro 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 Punt 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 Pipa Pipa Anel Anel Sangue Sangue Comida 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 Doente Doente Gato Gato Cor 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 Crescer Crescer Verbeiro Verbeiro Ponte Ponte Vivo 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 Mentira 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 Desenhar 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 Cadeira 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 Ovo Cutar 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 Part стал Cadeira Outro Otro Contra 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 Querida Futebol 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 Bumbeiro 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 Vivo Vivo Mentira Mentira Desenhar Desenhar Cadeira 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 Ovo 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 Clutar Clutar Caro 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 Querida 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 Futebol 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 Bumbeiro Bumbeiro Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Preocupação 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 Buraco 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 Faço 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 Fácil 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 Calça 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 Vá 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 Dós 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 Patr 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 Leite 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 Eu vou Eu vou Preocupação Preocupação Buraco Buraco Faço Faço Fácil Fácil Calça Calça Vai Vai Doce Doce Pato Pato Leite Leite Mudança 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 Lento 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 Tubarão 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 Pausa 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 Paus Guax 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 Torre Torre Tor 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 Ernav 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 Difícil 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 Grande Mô Mão Mau Mau Mudança Mudança Lento Lento Tubarão Tubarão Pausa Pausa Gás Gás Torre Torre Airnave Airnave Difícil Difícil Grande Grande Mau Mau Ervilha 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 Mão 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 Contar 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 Convite 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 Outono 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 Fora 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 Cão 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 Ton 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 Peito 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 Ervilha Ervilha Mão Mão Contar Contar Convite Convite Outono Outono Fora Fora Cão 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 Presente Presente Tor Tor Peito 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 Ótimo 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 Vejo 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 Ausente 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 Cufinho 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 Água 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 Coelho 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 Osso 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 Conforme 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 Carne 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 Fortuna 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 Ótimo 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 Coelho Ausente 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 Coelho 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 Osso Osso Com fome Com fome Carne Carne Fortuna Fortuna